Boa tarde meu povo mais lindo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha quem eu trouxe hoje! Boa tarde galera, quase noite já, quase noite, são 7 horas, 17 horas e 6 minutos, hoje a gente vai fazer um pedalzinho só para esticar as canelas mesmo, e eu estou aproveitando para fazer um convite muito especial para vocês pessoal, primeiro convite para você que curte meus vídeos, mora aí na região do Vale do Ribeira, perto do Paraná, São Paulo, interior de São Paulo, em todo lugar, convido você a se inscrever no Ubuntu MTB, que vai acontecer dia 19 de maio, lá em registro, segunda etapa, lá em registro, você não vai se arrepender, é um evento sensacional, e o link da inscrição está aí no, está no, como é o meu nome? O link da inscrição está na descrição do vídeo, aí embaixo, beleza? Fugiu da ideia! E para você que mora aqui no interior de São Paulo, região de Itatuí, Botucatu, Amaré, Pardinho, Pofete, Itapitininga, Guarei, toda essa região aqui do interior de São Paulo, no sudoeste do interior de São Paulo, convido você a participar do Eco Trail em Pardinho, vai acontecer no dia 5 de maio, agora, e eu já adianto para vocês, vão treinando, o que vocês querem subir, lá é o lugar, lá vocês sobem na vida, beleza? O link da inscrição também está na descrição do vídeo, então, convido a todos aí para participar desses dois eventos sensacionais, se puder participar dos dois, meu, se for correr em Pardinho, vai ser um excelente treino para o Ubuntu, beleza, pessoal? Fica o convite aí? Bora, galera! A Carla vai participar também, o Pedal dos Pedras vai estar presente, e vamos lá, que eu já estou afegando aqui nessa subida, beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, dá aquele joinha que fortalece, beleza? Valeu, até depois da vinheta! Só aí, galerinha, fica o convite, então, que eu fiz para vocês aí no começo do vídeo, vocês não vão se arrepender. Precisou? Chama a Ana, do Ubuntu, e chama o Daniel, do Ecotrail, vão dar todo o suporte, toda a assistência necessária para vocês aí, beleza? Então, vamos lá, treininho de hoje, 24, 23 quilômetros, eu acho, não tem muita subida, vai dar uns 170, 180 de altimetria, aproximadamente, é só para esticar as canelas mesmo, o que já é tarde, então tem que ser um pedalzinho rápido, como eu falei para vocês, a Carla está trabalhando num horário diferente, então, os pedais tem que ser meio que no final da tarde agora, e pedal rápido, final de semana a gente faz um pedal mais bacana. Esse final de semana não teremos vídeo, pois estarei viajando, eu vou até a Aparecida do Norte, rezar por todos vocês. Aproveitar lá, final de semana em família, vai ter o feriadão aí na sexta-feira santa. Opa, vamos! Esquerda aqui. Esse final de semana não vai ter vídeo, não vai ter treino, mas, nada muito grave. Isso aí, galerinha, espero que gostem do vídeo. Valeu, vamos lá. É, e aparentemente a Carla, não, veio por brincadeira. Hoje ela quer sangue, então vamos lá. O que você sabe como pode ficar ali? Sei lá. O que você sabe como pode ficar ali? Sei lá. Rapaz, eu tô correndo. E... Não estou dando sossego pro meu corpo. Errado, eu tô correndo todo dia. O ideal é você fazer uma pausa, dia sim, dia não. Mas eu não pauso. Mas eu não pauso. É o dia que eu pausar, hein? Continua nessa rotina aí. Todo dia fazendo uma corridinha de 5km. E eu tô... Percebendo que eu tô conseguindo evoluir bem. Só que o que acontece? Seu corpo sente. Então hoje eu corri 5km. Em 26 minutos. E... Eu dei uma forçadinha. A coxa já tá sentindo. Mas correr é muito bom, pessoal. Assim como o ciclismo, a corrida também é muito legal. Tô curtindo bastante. Recomendo você comprar um tênis bacana. Se quiser saber qual o tênis Eu e a Carla usa Pra quem não viu os stories Fomenta aí embaixo que eu falo pra vocês. Beleza? Valeu! Vamos lá! Correr até a Carla hoje. 7,5km 21 minutos de pedal Média de aproximadamente 21km por lado. Bem de boa. Só que não pode demorar muito Porque o Soja tá... Tá querendo deitar. A gente não trouxe lanterna. Mas acho que dá pra... Vamos lá, o Lúcio matando. Oi, amor? Se a gente vai de boa, vai com o Lúcio matando. Mas tá de boa, amor. Ah, vai mesmo. Olha lá, já tá brigando. Você começou a correr, eu só corri atrás. Tô andando, normal. Tá, até acostumar com a gente nova. No último pogue vai pular mesmo. Ninguém tem um... Um joguinho de pogue. A gente manda a hora pra doar, não? after a little while. Não, não, não. Pule, desculpa. Eu tô... Desculpa. Você tá... Mas tem um... Mas tem um... Mas tem um... 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 Mas tem um... esse ponto aqui o sol fica bem no olho incomoda pra caramba ai eu dei boa dela 31 por hora 32, eu dei boa dela é quando a gente corre ela reclama 32 e meia parece que tá numa prova do buntu ele quer marcha ainda, querendo ainda vai pesar ainda como tá pulando ela não consegue 32 e meia 37 uma reta e aí 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 40 por hora e aí 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 a gps até se perdeu e aí 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 Eu nem vi a entrada aqui Os braços já estão dormindo, ele é tanto correto na carga Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Um barrinho não pode faltar Um barrinho não pode faltar Poveu ontem Achei que ia ficar pior Lembra do pitbull? O que? O que? Essa ali vai aonde? Vai sair lá também Lá no... Naquela estrada que vai dar na pista Vai sair lá na Noma Era para ser um treino de boa, né? Mas a Carla está junto? Não, eu estou de boa Ainda perguntei, vai de boa ou todo mundo se matando? Ah Tem uma figurinha dessa, hein? Ah, cansei Vamos lá treinar as coisas Falta mais Cinco quilômetros Não há um pouco ainda Uh! Maluco no veneno ali, ó Chinelão E nós se matando aqui Nós se matando aqui É o pouco que ele passa a nós A Carla A vinte e quatro horas Ah, vinte e quatro Vinte e quatro por hora Vamos subir aí, velho Essa abertura está tomando Vamos estar pegando as coisas, né? Só quer uma subida aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o bão É o bão Tô vendo Primeira parte foi Agora é a segunda parte Saí do asfalto Segunda etapa do pedal Fizemos a primeira Que é meia invernadinha Que a gente chama aqui Segunda agora a gente faz um caminho Esse caminho aqui É simbólico Foi o primeiro pedal Um pedaço dele Um pedaço do primeiro pedal que a gente fez A Carla tinha uma bicicleta A Carla 24 Pensa na Parecia um pônei correndo Foi muito divertido Ali a gente conheceu o pessoal do estilo bike Do Emerson Foi bem legal Olha o pedal de boa da Carla Olha o pedal de boa da Carla Eu já tô a 27 Ela tá me passando numa subida 17 km É mais uns 5 agora Vou deixar com 22 Aproximadamente Olha mano Olha o que pega Diana Dio Ei Fechado A cachorra que tem por aqui tá louco A cachorro gorda Bem além de ter aquela seca De bambu Tem um cachorro Não sei o cachorro que é E eu dei o azar de estar passando aqui E o portão tá aberto Tá aberto de novo Tem um cachorro ali que pega a gente Aqui a tia né Caiu Passou O cachorro não viu mais Ufa Ah esse cheiro de mato é bom demais Que gostoso Esse contato com a natureza é sensacional Ah droga Você quer cair ou não cair Estação de água do Caguaçu Que gostoso Que gostoso Que gostoso Aqui é falso plano Até a gente ir em casa Afe pai aqui É um falso plano Até chegar em casa mesmo Não rende E o vento bate no peito Olha Aqui é vantaninha Aqui é vantaninha Aqui é vantaninha Maluco E quando você pensa que vai dar uma ligada Inclina de novo Ah subindo em bala Aqui é vantaninha Aqui é vantaninha Já está vantaninha Agora está vantaninha Aqui está vantaninha E aí Vamos lá, vamos lá. cara tá vindo logo aí é isso aí pessoal chegamos com impressionantes uma hora exata exatamente uma hora de dar já mostra que deu mas antes quero chegar aqui antes quero filmar a chegada triunfal da Carla muito bem pessoal deixa eu mostrar um negócio bacana para vocês para quem tem o IGP Sport que é salvar e não sabe como eu não sabia como fazer faz o seguinte ó olha aqui ó segura e até aparecer a palavra save atividade tá salva você não vai perder ela mais ela fica salva dentro da memória do GPS eu não sabia descobrir esses dias vai para o escuro mesmo ó credo que feio isso aí pessoal finalizado o pedal com 22 quilômetros 370 metros uma hora e um de movimentação Strava me roubou tinha dado uma média de 23 22.3 ele me roubou aqui e 177 de elevação é isso aí espero que gostem beleza não esqueça de se inscrever no canal quanto deu seu o da Carla deu 22,35 de média a de média 21,3 21,3 de média é o pedal que ela falou que ia ser de boa valeu tchau E aí Obrigado.